Ilusão Me separou Um gostinho de felicidade Ilusão Por que que o nosso amor tem que acabar assim? Se vê com gosto amargo e a vida é tão ruim Eu sem saber de mim Chegou o canto por toda cidade Foi bom te amar Fazer amor de madrugada Elaia, elaia Foi bom se dar Fazer você meu tudo e nada Elaia Eu fiquei nesse amor E não posso te ver de novo O que faço em mim O que eu quero viver Bem juntinho de ti O teu jeito de amar Dói no meu coração Quero te conceber Você é meu que fez a minha paixão Eu sei Eu sei Te adoro Eu sei Você nasceu pra mim Vamos embora É sol e chuva De verão Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Teus olhos Estrela Estrela cadente Estrela cadente Como adolescente Eu me dei Contigo 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 Eu vou voar Em qualquer lugar Desse Brasil Te amar Te amar A primeira vez que eu te deixei No céu das cintas Eu te envio Um beijo em seu braço Se me choquei Voei 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 de prazer No céu de anil Contigo ao meu lado Eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar Amor, mais uma vez eu me atrasei Eu sempre eu digo a hora Nunca me lembrei Que essa noite é importante Hoje faz um mês, ó E os nossos olhos se olharam É truque, esse é truque Amor, receba as flores que eu comprei Na cor que você gosta Foi difícil, mas achei Procurei pela cidade Cheio de paixão Se eu cheguei tarde, o culpado é o meu coração Canta aí Eu já me justifiquei Não foi à toa Me abraça, meu amor Vai me perdoar Te amo demais Não chegou tarde, nunca mais, nunca mais Vem, vamos comemorar Que a noite é nossa Abraça, abre o seu coração E troque a porta Te amo Demais Eu estou apaixonado Eu também Deixa eu ser o seu Safado Quero ficar do teu lado Teu lado pra ver Seu abraço, seu beijo Seu abraço, seu beijo Meu cantor favorito vai cantar pra vocês Pra mim Teu olhar Não me engana Eu sei que você me ama E eu também Teu coração diz que você me quer Isso eu sei que sempre diz Você se entregar Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim, amor Não faz assim É logo o fim Essa tortura Nosso manse Tem que se eternizar Você tem que me aceitar Eu quero a paz Quero a paz No teu sorriso Pra enfeitar Meu paraíso Deu uma chance Não custa nada tentar Meu bem querer Preciso te amar Por seu amor Me faz sonhar Então sonhar Se eu te perder Ah não, aí não Não sei onde encontrar Um novo amor No seu lugar Meu bem, meu bem querer Meu bem querer Preciso te amar Por seu amor Me faz sonhar Meu amor Se eu te perder Não sei onde encontrar Um novo amor Pro seu lugar Quero a paz 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 Quer saber, tudo tem um porquê Tô legal, quero mais é viver Antes só do que ser infeliz Sei que vou encontrar diretriz Pro meu coração, a tua amada mãe Enquanto eu não encontro, eu vou curtindo a vida Enquanto eu não encontro, eu vou tirando o olho Enquanto eu não encontro, eu vou beijando em boca Enquanto eu não encontro, eu vou badalando Enquanto eu não encontro, eu vou pagodeando Enquanto eu não encontro, eu vou curtindo a vida Enquanto eu não encontro, eu vou tirando o olho Enquanto eu não encontro, eu vou beijando em boca Enquanto eu não encontro, eu vou badalando Enquanto eu não encontro, eu vou pagodeando Enquanto as noites que eu solto a poemia Quer saber, tudo bem, tem um porquê Tô legal, tô legal, tô legal, tô legal Quero mais, quero mais é viver Antes só do que ser infeliz Sei que vou encontrar diretriz Enquanto eu não encontro, eu vou curtir a vida Enquanto eu não encontro, eu vou tirando onda Enquanto eu não encontro, eu vou beijando em boca Enquanto eu não encontro, eu vou batalando Enquanto eu não encontro, eu vou farroteando Enquanto eu não encontro, eu sou a poemia Enquanto não encontra eu vou pra continuar Enquanto não encontra eu vou tubes ia Continuando um Vamos cantar com o Puro Romance, alô Raul Você já tentou me amar, mas o nosso amor era fogueira Eu queria só brincar de amar, você não queria brincadeira De vontade louca já virou um vício, beija sua boca mais sem compromisso E eu tô te querendo, só um pouco mais Pra ver se esse amor é o que me satisfaz, porque você não para pra pensar Como é que eu tô querendo o seu amor? Mas não vou me entrar nessa de sonhar, vou me aparecer a seu dispor Melhor deixamos tudo como está, nosso amor foi só um matar e mais nada É melhor deixar pra lá, você não para pra pensar O seu amor é o que me satisfaz, não vai aparecer o seu dispor Já deixamos tudo como está, nosso amor foi só um matar e mais nada É melhor deixar pra lá, você já tentou me amar, mas o nosso amor era fogueira Eu queria só brincar de amar, você não queria brincadeira E vontade louca já virou um vício, beija sua boca mais sem compromisso E eu tô te querendo, só um pouco mais Pra ver se esse amor é o que me satisfaz, porque você não para pra pensar O seu amor é o que me satisfaz, porque você não para pra pensar É deixar pra lá Escondidinho, pensando que ia passar batido Mas não passou, é um cara que a gente tem um respeito tremendo Pela história que tem E vai continuar tendo aí Com certeza, muitos e muitos anos A rapaziada que tá com ele Chega aqui pra frente também pra escutar o cara cantando E a gente vai tá aqui prestigiando Valeu Alô Renatinho, boca louca Chega mais meu parceiro, vem cantar com a gente o negócio Opa Salve ele Salve ele Salve ele Salve ele Salve ele Alô Renatinho Vem que vem Vem que vem Vem que vem Salve ele Salve ele Salve ele Salve ele Salve ele Salve ele Meu coração quer seu carinho, quer sua atenção Ela me fez fazer as paz com uma emoção Ela coloca um chartinho tipo um santropeco Uma blusinha de tricô me faz enlouquecer Ela perdeu o bom costume de me dar perdão Agora peço pra voltar e ela diz que não Ainda rindo meu ciúme diz que é a razão Nem me dá tempo pra falar da minha solidão Quando ela passa por aqui Fico tentando entender O que fiz pra perder o seu amor Ela me faz enlouquecer Tentei de tudo pra esquecer Não consigo evitar o encontro Eu quis só pra seguir E ela se pegou E eu nem quis saber E ela quis amor Eu quis só pra seguir E ela se pegou Eu nem quis saber Meu coração que é seu carinho Que é sua tensão Ela me fez fazer as bases com uma emoção Ela coloca um chacinho tipo santrofeiro Uma blusinha de tricô E vai se enloquecer Ela perdeu o bom costume de me dar perdão Agora peço pra voltar e ela diz Ainda rindo meu ciúme diz que é a razão Nem me dá tempo pra falar da minha solidão Ela me faz enlouquecer Ela mexe comigo Ela me faz enlouquecer 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 Preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente é o coração É o amor Vamos olhar pra outra Simaió, Simaió Música de Henrique Alossom e Andinho do Baixo Logo que cheguei Parei e vi você Que diz ilusão Pro meu coração Não me acostumei Com a ideia de dividir você Não é fácil Ver situação Porque vocês estavam logo ali Não vi que de vocês quero fugir Podia ao menos ter me avisado Que ia curtir A noite com seu Ou não Vai dando um jeito Pra gente ficar O tempo que nos resta nessa festa Bate nele Chega ele Manda ele embora Eu sei que sou desejo seu Você também deseja o meu Lá que ele é claro Eu vou lembrar aqui, ó Só o menor, só o menor Eu vou lembrar umas canções que eu gosto Que pelo repertório de vocês Vocês gostam também Faz tempo que o tempo que a gente não é aquele mesmo pai Faz tempo que o tempo não pode pra você chegar Aí, minha Até parece que o tempo que a gente não é aquele mesmo pai Até parece que a dor Até parece que não soube Não soube Não soube Não soube Amar Você reclama do meu Apocheu Meu apocheu E todo céu vai desabar Desabou Eu já não sei mais Por que vim pra sofrer Porque eu nada fiz Para merecer Não te dei carinho, amor E toca ganhei em gratidão Não sei por que, mas acho Que é falta de compreensão Você me tem como réu Tô culpado e um ladrão E toca ganhei em gratidão Te dei carinho, amor E toca ganhei em gratidão Não sei por que, mas acho Que é falta de compreensão Você me tem como réu Tô culpado e um ladrão E toca ganhei em gratidão Todo mundo erra Chega aí, chega aí Todo mundo vai errar Amanhã Não sei por que, meu Deus Hoje eu vivo lá Não tenho nada a temer Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Vou-me embora agora Vou-me embora agora, amor Vou-me embora do planeta Na velocidade da luz Oh, quem sabe de um momento Eu vou solitário e frio Vou-me embora do planeta Por isso é que eu vou me mandar Por isso é que eu vou me mandar Por isso é que eu vou me mandar Meu amor Eu não sei o que você tem Fuma pele e me dá calor Fuma pele e me dá calor Meu carinho me faz também Desse jeito E dergante meu coração Fico louco pra te amar É demais nossa relação Meu amor Meu amor É você tudo o que eu quis Meu sorriso me faz feliz Tão feliz Eu te amo Meu amor É você tudo o que eu quis Meu sorriso me faz feliz Quem me fez já Beijo com É me leva que eu tô afim De ver estrelas do céu Flores no nosso jardim Fico amarrando em você Quando me olha Assim Agora quando você chega pertinho Onde o dia Com gosto de mel Me leva que eu tô afim De ver estrelas do céu Flores no nosso jardim Fico amarrando em você Quando me olha Assim Agora quando você chega Não me ligou Nem disse adeus Nem respondeu O que eu fiz eu não sei Minha paixão Já não tem gás Trevo de paz Onde andará Vamos junto, bar Não me ligou Nem disse adeus Nem respondeu O que eu fiz eu não sei Tua paixão Já não tem gás Trevo de paz Olha pra cantar Chega aí, chega aí É hora de amar Quem sabe sonhar Quem sabe sonhar O sonho chegou Gatinha, meu desejo é te reconquistar Me ama, me chama Eu devo te esperar pra te revelar É hora de amar É hora de amar É hora do amor Quem sabe sonhar Quem sabe sonhar O sonho chegou Gatinha, meu desejo é te reconquistar Me ama, me chama Eu devo te esperar pra te revelar Ai 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 Não consigo dormir direito de tanto Tô precisando arrumar um jeito de te conquistar Ou quem sabe, quem sabe, só tem um jeito que é te agarrar Me dá, é, te fazer arrepiar Você dizer não tá gostosinho, tá gostosinho Tá gostoso, tá danado Entre beijos e carinhos Nós dois vamos nos amar Mesmo tentador de perto Você vai ser, assim não vai ser não Ai, 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 manda a papai Ai, ai, manda a papai Ai, ai, manda a papai, maninha Ai, 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 manda a papai Ai, ai, manda a papai Ai, ai, manda a papai, maninha Já que tá gostoso, deixa mamãe Deixa mamãe Deixa mamãe Deixa mamãe Deixa mamãe Deixa mamãe Ai, 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 ai 봐요 Pipouro vai ficar bem legal, pena que não pode ver mulher, não é mulher A dança ele já pede pra baixar, já pede pra, ela quer parar, ele não quer Ela tá dançando e o Pimpolho tá de ouro Cuidado com a cabeça do Pimpolho Ela tá dançando e o Pimpolho tá de ouro Cuidado com a cabeça do Pimpolho Cuidado com a cabeça do Pimpolho Ela tá dançando e o Pimpolho de ouro Cuidado com a cabeça do Pimpolho Eu sou o Pimpolho, sou o rei da mulher Tá beijando todas separadas De vez em parar de meuleira Afasta logo devagar E meu furo tá acabando Eu não consigo mais falar Tá caindo, tá caindo Agora pode levantar Pimpolho O Pimpolho é um cara bem legal Pelo que não faz do Maurício A nossa Lívia pede pra Baixar Chá pede pra Baixar Vai meu cump after Ô forró, ô forró, ô forró Ela tá dançando e o Pimpolho tá de ouro Cuidado com a cabeça do Pimpolho Ela tá dançando e o Pimpolho tá de ouro Cuidado com a cabeça do Pimpolho Ela tá dançando e o Pimpolho tá de ouro Cuidado com a cabeça do Pimpolho Ela tá dançando e o Pimpolho tá de ouro Forrózinho Que falta? Eu sinto, tinha o bem Que falta me faz um Vai no ar, vai no ar Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só E eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um chantão pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu lindo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Oh, oh, oh Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Oh, oh, oh Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ah, bate o cara do Puro Roma Cadê o cantor? Cantor, chega pra cá, cantor Onde eu tô de fora Eu vou puxar um e vou largar na tua mão Com todo o respeito Vou largar na tua mão É só o microfone, Rafael Obrigado, desculpa a invasão Vou largar uma pra tu Cara, eu te escuto há anos Seu sucesso vai ser eterno Nada Eu fiz a minha contribuição Dei minha contribuição Se Deus quiser, espero que fique até depois que eu for Você é meu amor, te quero de novo Me ensina a fricotar, picote do fofo Eu vou te lambuzar, de água de coco Bum, bum, bate com o bom Você é meu amor, te quero de novo Me ensina a fricotar, picote do fofo Eu vou te lambuzar, de água de coco Bum, bum, bate, bumbum, picote do fofo Eu vou te dar, picote do fofo Agora vamos mudar um pouquinho Um pouquinho lá na frente Vai buscar o querosene pra acender o fogareiro Vai buscar o querosene pra acender o fogareiro Vai lá, vai lá 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 É, vai lá Vai lá no cacique e sombado Não fique de marra, vem cá Não deixe essa onda quebrar Seu barco já vai navegar Vou dar a partida É, vem cá Um pudim sem coco não dá Estou procurando um ganta E pra sobrevença manjar Pimenta não pode faltar Vejam sem tempero é ruim te adorar Eu, 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 eu 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 É, foi certo Estou procurando um chucé De curtir me dar um qualquer Esquina vai e um axé Te olho no acaracê Tem uma preta no candomblé Eu, 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 eu 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 Bate palma aí Eu, 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 eu Iba de palma aí 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 Eu, 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 eu Eu tenho um santo Aduí no poderoso que é meu pai Eu tenho Eu tenho outro santo Que minha paranda é descida Que meu pai chumou Caô Canta aí, canta aí E quem me ajuda no meu caminhão Na saída pra ir da corrida do ouro É roxo É roxo E nas mantinhas que a gente não quer Mil coisas que a gente não quer Falei que meu pai adotou A palma aí A palma aí Por isso que a vida que eu levo é beleza Eu não tenho outro santo Só me vou cantar Cantar Cantando outro jeito alegria E afastando qualquer nostalgia pra lá Será 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 Mas quem diga que essa minha vida Não é vida para o ser humano viver Será O que é E nas mentiras que a gente não vê Mil coisas que a gente não tem Falei que meu pai adotou O balô aí Na cabeça Eu tenho um santo Aduí no poderoso que é meu pai Eu tenho Tenho outro santo Que minha paranda é descida Que meu pai chumou Caô E quem me ajuda No meu caminhão Na saída pra ir Da corrida do ouro É roxo É roxo E nas mantinhas que a gente não vê Mil coisas que a gente não tem Falei que meu pai adotou O balô aí Falei que meu pai adotou O balô aí Falei que meu pai adotou O balô aí Bota a vender Bota a vender no meu caro Bota a vender no meu patapá Eu quero ver caldeirão ferver De pimenta pra arder Já mandei botar a vender Faça um pouco de me obedecer Se não brinco com você Já mandei botar Bota a vender Bota a vender no meu patapá Bota a vender no meu patapá Eu quero ver caldeirão ferver Bota a vender no meu patapá Bota a vender no meu patapá Já mandei botar a vender Faça um pouco de me obedecer Faça um pouco de me obedecer Eu chego num jeito Ficando envolvente Não deu pra parar Eu saí oito horas Dizendo bemzinho Não vou demorar Demorei A lua chegou É a hora Eu sei que vai dar Bota a vender no meu patapá Bota a vender no meu patapá Vai ter papo de caô Bota a vender no meu patapá Ela vai descorraçar Bota a vender no meu patapá Bota a vender no meu patapá Tenho medo de voltar Eu saí pra comprar um jornal Em casa do presente almoçar Acabou o sol de rachar Eu parei pra tomar trinta pra refrescar Acabou o dinheiro Mas já na manhã Deixou a vendura A vendurei Não resisti Fiquei Tô com a vata E eu que já gosto Peguei pra tocar Vou chegando Gente, ficando envolvente Não deu pra parar Eu saí oito horas Dizendo bemzinho Não vou demorar Demorei A lua chegou Vem Pela hora Eu sei que vai dar Bola Pela hora E vai ter papo de caô Pela hora E ela vai me esculaçar Pela hora Eu sei que vai dar Bola Pela hora E vai ter papo de caô Pela hora E ela vai me esculaçar Pela hora Eu tenho medo de voltar Palma da mão Palma da mão Palma da mão Palma da mão Quem cultiva a semente do amor Chega em frente Não se afavora Se na vida Encontrar de amor Vai saber esperar Sua hora Quem cultiva a semente do amor Chega em frente Não se afavora Quem vai pedir Encontrar de amor Vai saber esperar Sua hora Às vezes a felicidade Demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Um beijão não pode ajudar Outra não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol Mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar A vida precisa aprender E quando tem que plantar É Deus que aponta a estrela Que tem que brilhar Pega essa cabeça Mete o pé E vai na fé Manda essa tristeza embora Pode acreditar Que um novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça E mete o pé Pega essa cabeça Mete o pé E vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Manda acreditar Que um novo dia vai raiar Sua hora vai chegar E palma da mão Palma da mão Palma da mão Palma da mão Quem é ela? Quem é ela que vai todo dia na capela Fazer oração acendevela Dizem que ela zela por mim Me contaram que a menina mossa é donzela E quando ela está na janela Sempre manda beijos Quem é ela? Quem é ela que vai todo dia na capela Fazer oração acendevela Dizem que ela zela por mim Me contaram que a menina mossa é donzela E quando ela está na janela Sempre manda beijos Batucada, 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 batucada Batucada do puro romance, a mulher, a mulher Vou vim aqui, hein Dói, 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 dói Um amor faz sofrer, dois amor faz chorar Dói, 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 dói Um amor faz sofrer, dois amor faz chorar Quem é você? Quem é você? Pra deitar na minha cama Papagaio, nome, biripiri, que tu leva fama Quem é você? Quem é você? Pra deitar na minha cama Papagaio, nome, biripiri, que tu leva fama E dói, 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 dói Dói, 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 dói Um amor faz sofrer, dois amor faz chorar E dói, 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 dói Um amor faz sofrer, dois amor faz chorar Quem é você? Quem é você? Pra deitar na minha cama Papagaio, nome, biripiri, que tu leva fama Quem é você? Quem é você? Quem é você? Papagaio, nome, biripiri, que tu leva fama Eu juro que vou, eu juro que vou Eu juro que vou matar essa turinha Eu juro que vou matar essa mulher Eu juro que vou matar essa mulher Essa mulher tá fazendo arruaça Eu juro que vou matar essa mulher Essa mulher tá fazendo arruaça Eu juro que vou matar essa mulher Vocês tão vendo aquela casa pequenina Lá no alto da colina que eu mandei fazer Vocês tão vendo aquela casa pequenina Lá no alto da colina que eu mandei fazer É lá que o malandro mora Otário não tem moradia É lá que o malandro mora Otário não tem moradia Batucada, batucada, batucada Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal